Muito bem, meus caros. Boa noite. Muito bem. Regina, Flávia, João, Cassiano. Muito bem, muito bem. É um prazer receber vocês aqui. Boa noite, boa noite. Muito bem, muito bem. Eu espero que vocês estejam todos bem, não é? E com ânimo, porque assim, falar de Machado de Assis numa sexta-feira à noite, não é? Não é para qualquer um, não é mesmo? Tenho certeza que grande parte dos nossos amigos, neste exato momento, está começando o seu momento de relaxamento, né? Tomando uma cervejinha com os amigos. Estão começando aí a happy hour, digamos, não é? Mas nós estamos aqui. É o que diz aí, sextou com Machadão. Como é que é o nome? Deve ser Maria Fernanda, não é? É isso aí. Vamos sextar com Machadão, meus caros. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bom. Bom, o pessoal está chegando, né? Enquanto o pessoal chega, deixa eu só dar um aviso para vocês, antes da gente começar a falar sobre o Machado. Eu não sei se vocês sabem, mas começaram as inscrições para a minha turma da oficina de escrita criativa deste semestre. Então, se vocês entrarem no meu site, vocês vão ver lá, tem dois quadradinhos ao lado ali do logo do site. Clicando ali, vocês vão para a página de inscrições. Então, vocês podem ver os temas das aulas e podem ver também como é que é um pouco a metodologia da oficina da oficina de escrita criativa, inclusive porque é uma oportunidade para aquelas pessoas que quiserem, por exemplo, que eu faça uma correção pessoal do trabalho dela. Quer dizer, os alunos aí, quando chegam mais ou menos aí no final da oficina, que são 12 aulas, eles podem então começar a mandar os seus trabalhos e depois eu vou corrigindo esses trabalhos e vou conversando com eles por Skype, mostrando aí os pontos fortes e os pontos fracos do que eles escrevem. Tá bem? Então, quem quiser pelo menos conhecer aí a relação das aulas, basta entrar ali do lado do logotipo no meu site para ter uma ideia, então, do que é que nós fazemos na nossa oficina de escrita criativa. Tá certo? Bom, eu separei hoje aqui, para falar com vocês, dois livros que são, assim, essenciais a respeito do Machado, tá certo? Eu sei que muita gente lê o Machado na escola, eu sei que muita gente não gosta do Machado, por quê? Porque foi obrigado a ler o Machado numa idade em que não estava amadurecido, preparado para ler o Machado de Assis. Então, o que acontece? Acontece que a pessoa perde completamente o interesse, perde completamente o interesse. Então, eu sei de tudo isso, não é? Eu sei que a linguagem do Machado já é uma linguagem que não que ela esteja tão distante de nós quanto, por exemplo, a linguagem de Camões. Mas é uma linguagem que já não é aquela linguagem que nós usamos no nosso cotidiano. Então, isso também distancia o autor de nós. Enfim, há outros motivos. Eu sei de todos eles, eu compreendo perfeitamente, mas há uma questão que é insuperável, insuperável. Assim, quem quer conhecer literatura brasileira, quem quer conhecer literatura de língua portuguesa, quem quer escrever bem, quem quer ser um bom leitor, precisa ler o Machado. Compreenderam? Não tem como escapar. Por quê? Porque o cara foi um gênio. Eu tenho várias discordâncias com ele, várias, várias. Com relação ao pessimismo do Machado, um certo ceticismo dele também. Não tenho a menor dúvida, eu entendo perfeitamente todas essas questões. Mas, em termos de domínio da língua, em termos, inclusive, de estilo, o Machado precisa ser conhecido. E a leitura dele, uma leitura atenta, uma leitura aprofundada do Machado, só vai ajudar vocês a se tornarem melhores leitores e também melhores escritores. Por que não? Mesmo que vocês não queiram ser escritores profissionais, digamos, não tem problema nenhum, mas vai ajudar vocês na comunicação escrita do dia a dia. Tá certo? Então, pensando nisso, para ajudar esses leitores jovens do Machado, ou os mais antigos, que nunca estudaram um pouco mais o Machado, eu separei esses dois livros. Bom, o primeiro deles, que é este aqui, é uma biografia do Machado, uma biografia escrita pela Lúcia Miguel Pereira. Bom, me disseram que aqui, nesse negócio aqui do Instagram, tem um recurso que, se eu clicar duas vezes no centro da tela, eu posso usar a câmera de trás do celular e posso, então, quer dizer, o que vai acontecer? Eu vou mostrar o livro para vocês e a imagem não vai sair invertida, tá? Então, me disseram que isso funciona. Eu, como não sou nenhum especialista nesse negócio, vou... Olha aí, a Maria Fernanda está dizendo que é isso mesmo. Muito bem, então, acho que é Maria Fernanda o nome dela, mas eu vou fazer o teste, tá bom? Para mostrar o livro para vocês. Ah, que maravilha! Então, olha aqui, ó, ó. Muito bom! Não é que funciona mesmo? Olha só. Então, está aqui, ó. Essa é uma... A minha edição, como vocês podem ver, ela é de 1955, tá? É, publicada aí pela antiga José Olimpo, editora, tá bom? E é uma edição encadernada, né? Vou mostrar de novo para vocês. Tá? Para vocês aí. E, infelizmente, essa edição do Machado, olha o Luiz Carreira chegando atrasado aí. Depois recebe ponto negativo e não sabe por quê, né? Então, assim, essa edição, como vocês podem ver, eu não tenho o menor respeito, a menor consideração pelos meus livros, viu? Eu escrevo mesmo, quando eu não gosto, eu escrevo aí umas coisas muito desagradáveis nas margens, de maneira que um dia, se alguém pegar os meus livros depois que eu estiver morto, vai descobrir toda a minha falta de paciência com certos autores. Bom, mas, assim, aliás, se vocês forem comprar, vocês acham isso aqui em Cebos, tá? Ou na estante virtual. Comprem a partir da quinta edição, porque a quinta edição, eu não sei se ocorreram edições posteriores, tá certo? Não sei. Mas eu sei que esta quinta edição, né, da biografia que a Lúcia fez, foi totalmente revista por ela, tá certo? Então, não comprem edições anteriores. Agora, quem foi a Lúcia Miguel Pereira? Quem foi a Lúcia Miguel Pereira? Bom, a Lúcia foi uma crítica literária que militou na grande imprensa brasileira entre as décadas de 1930 e 1950, tá? Escrevia nos principais jornais brasileiros. Foi uma mulher brilhante, uma mulher brilhante. Eles estão, de alguns anos pra cá, há uma editora, a editora Grafia, com PH, que está reeditando os trabalhos da Lúcia, tá? Devagarzinho. E ela é uma crítica excepcional, tá? Infelizmente, morreu numa verdadeira tragédia, num acidente de avião com o esposo dela, que, por sua vez, também era um intelectual excepcional, que era o Otávio Tarquínio de Sousa, que vocês devem conhecer, tá? Que é responsável por uma coleção de biografias, de figuras do nosso império, não é? Enfim, o Otávio também era uma pessoa excepcional. Os dois morreram nesse acidente aéreo, desgraçadamente, tá? Mas no apartamento deles, no Rio de Janeiro, se não me engano, no bairro das Laranjeiras, eles reuniram ali, durante anos, a elite intelectual brasileira, tá? Então, ali frequentavam o Drummond, os Alins do Rego, o próprio Carpô, era um frequentador assíduo, né? O Álvaro Lins, o Álvaro Lins também, que é um crítico excepcional, crítico literário excepcional, que tá começando a ser redescoberto de alguns anos pra cá. Bom, agora, o que acontece com esse estudo que a Lígia fez, que a Lúcia fez, a Lúcia Miguel Pereira fez? Acontece que é uma biografia perfeita, maravilhosa, completa, tá? E é um estudo crítico também, mas é principalmente um estudo biográfico do Machado. E o que vai acontecer? Lendo essa biografia da Lúcia, vocês vão sair daquilo que o senso comum fala a respeito do Machado. E vão descobrir, realmente, quem é o homem Machado de Assis. E isso é importante por quê? Porque isso vai contribuir pra que vocês compreendam também, de uma outra maneira, as obras que ele deixou. Grande parte da crítica literária hoje diz que não, que a vida do escritor não tem absolutamente nada a ver com a obra que ele deixou. Mas isso é uma bobagem. Claro que tem, claro que tem. O autor, quando escreve, ele não consegue se separar do seu próprio eu. Do seu próprio eu. Olha aí, estão dizendo que o Bruno Tolentino indicava essa biografia. Olha que maravilha. Bom, se o Bruno indicava, meus caros, então eu não tô falando bobagem, não é? Porque o Bruno foi excepcional, como escritor, como ensaísta. O Bruno é uma figura, aliás, meu amigo Pedro Sete Câmara, do Rio de Janeiro, tá preparando uma biografia sobre o Bruno, que já me disseram que vai ser excelente, né? Excelente. Bom, então o que acontece? Com essa biografia, vocês vão entrar na personalidade realmente do Machado e vão conhecer detalhes que muita gente desconhece. Por quê? Porque o estudo que a Lúcia faz não é um estudo bajulador. Ela não fica só elogiando, engrandecendo o Machado, como muita gente faz hoje. Não. Ela mostra os problemas, os problemas, inclusive, de formação intelectual que o Machado tinha. Por quê? Porque o Machado veio de uma origem muito humilde. Quer dizer, é como se alguém hoje, um jovenzinho, um adolescente, saísse da favela e fosse para um bairro rico do Rio de Janeiro ou de São Paulo e começasse a participar dos círculos intelectuais. E devagar, então, como autodidata, fosse aí se aprimorando. Foi isso que aconteceu com o Machado. Foi isso que aconteceu com o Machado. O Machado é um vitorioso. Por isso, ele venceu tudo. Agora, é evidente que com essa origem humilde, e ainda que ele dominasse perfeitamente, tivesse um estilo admirável de escrita, a Lúcia mostra, por exemplo, como ele tinha problemas com a ortografia. Tinha problemas com a ortografia. Por exemplo, ele não sabia usar a crase direito. Ele tinha problemas aí de colocação pronominal. Percebem? Agora, isso não diminui em nada o Machado. Ao contrário, quer dizer, isso amplia para nós a humanidade do Machado. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque mesmo os escritores geniais, mesmo os escritores geniais, nenhum deles é perfeito. Nenhum deles é perfeito. E a Lúcia vai mostrar, então, quem é que ajudava o Machado. Quem ajudava o Machado era a esposa dele, a Carolina. Por quê? Porque a Carolina era uma portuguesa que dominava as regras da língua culta. E era, inclusive, uma grande leitora. Gostava muito de ler, por exemplo, Camilo Castelo Branco. E ele, então, o Machado, de manhãzinha, ele tinha o hábito de escrever de manhã antes de sair para trabalhar na repartição pública. E o que acontecia, então? Quando ele terminava as páginas daquela manhã, ele deixava sobre a escrivaninha e, quando ele ia embora, a Carolina entrava e ia ler e ia corrigir. E, de noite, então, quando eles voltavam, eles não tinham filhos, os dois ficavam, então, conversando a respeito do que ele tinha escrito. De maneira que a Lúcia chega a dizer que a Carolina foi como um segundo eu do Machado. Um segundo eu do escritor. Então, percebem? Quer dizer, conhecer essa união, essa verdadeira integração desse casal, é claro que vai fazer com que a nossa compreensão das obras dele também se aprimore. É evidente. Então, fica essa primeira sugestão para vocês. Está certo? Bom, então, vou mostrar de novo para quem chegou agora. Vou mostrar de novo para quem chegou agora o livro, esse primeiro livro que eu recomendei, que é esta biografia, que é um verdadeiro clássico mesmo, da Lúcia Miguel Pereira, sobre Machado de Assis. E, como eu disse, procurem a quinta edição ou uma edição posterior. Está certo? Bom, o segundo livro que eu quero mostrar para vocês é este aqui, esta introdução a Machado de Assis, escrita pelo Barreto Filho. A minha edição, que está bem estragadinha, como vocês podem ver, mas, puxa vida, ela também é velha. Ela é de 1980. Ou seja, em 1980 eu tinha o quê? Tinha uns 20 anos. Então, esta introdução a Machado de Assis, do Barreto Filho. É um livro que ficou fora de catálogo durante muitos anos. Mas, em 2014, olha aqui, a editora Top Books, do Rio de Janeiro, lançou uma nova edição, uma nova edição, e com uma coisa ótima, com mais ensaios do Barreto Filho. inclusive dois ensaios dele ótimos sobre o Jackson de Figueiredo, que foi um intelectual importante do Rio de Janeiro, de um grupo de pensadores católicos do Rio de Janeiro, a respeito do qual, aliás, eu escrevo no meu livro Esquecidos e Superestimados. É o último capítulo do meu livro. É sobre o Jackson de Figueiredo. Bom, agora, por que é importante ler o Barreto Filho? Bom, quem foi o Barreto Filho? Bom, o Barreto foi um dos fundadores da PUC do Rio de Janeiro. Também foi membro do Conselho Federal de Educação. foi político também. Era um sergipano, brilhante o Barreto Filho. Para vocês terem uma ideia, ele entrou na universidade para cursar direito quando ele tinha 15 anos. Bom, e no Rio de Janeiro, o Barreto foi grande amigo de outros intelectuais, como, por exemplo, o Andrade Muricy, que é, talvez, um dos nossos, talvez não, é um dos nossos principais estudiosos dos escritores simbolistas, o Andrade Muricy. Também foi grande amigo da Cecília Meirelles, do Augusto Frederico Schmidt, que são dois poetas ótimos, que vocês devem conhecer. o Augusto, inclusive, durante muitos anos, foi diretor da editora José Olímpio. Bom, mas por que precisa ler o Barreto? Qual é o mérito de se ler o Barreto nos dias de hoje, quando, assim, a bibliografia sobre Machado não para de crescer? Surgem coisas novas aí, acho que, todo mês. todo mundo fala sobre Machado, todo mundo estuda o Machado, o que deve ter de dissertação de mestrado e tese de doutorado sobre Machado é uma coisa infinita. Agora, por que que tem que ler o Barreto, o filho, e não o outro? Por quê? O Barreto tem uma coisa que é excepcional e que vocês vão encontrar hoje raramente, raramente. O Barreto se aproxima do Machado sem pré-julgamentos. E isso é muito difícil de vocês encontrarem hoje. Por quê? Porque hoje os estudiosos, os acadêmicos, eles já vêm sempre filiados a determinadas escolas estéticas ou de análise literária. Então, um é estruturalista, o outro é pós-estruturalista, o outro, sei lá, faz parte da estética, da recepção, enfim, há uma série de escolas. Então, o que acontece com grande parte desses estudiosos? Eles se aproximam do seu objeto de estudo, se aproximam do Machado para provar alguma coisa, para encontrar nele alguma coisa, algum elemento que confirme a teoria que eles já defendem. está certo? Isso é um problema, isso é um problema. Agora, o Barreto, não. É um ensaio antigo, eu não posso dizer que eu concorde com tudo o que ele fala, mas, assim, o fato de não haver uma conceituação pré-concebida da parte dele em relação ao Machado, quer dizer, o fato dele não querer provar uma teoria, mas ser movido pelo desejo de realmente estabelecer um diálogo com o Machado de Assis, isso é maravilhoso. Vocês vão ver que isso criou um ensaio que é excepcional, excepcional. Eu poderia citar aqui uma infinidade de questões nas quais o Barreto acerta. Mas, por exemplo, a análise, o estudo que ele faz a respeito da ironia machadiana e do humor machadiano, nossa, é fantástico. Quer dizer, ele mostra perfeitamente como os narradores do Machado sempre mantém um certo distanciamento, digamos que, desconfiado dos personagens, dos elementos que compõem a história. Agora, e esse distanciamento faz o quê? Esse distanciamento cria no Machado, então, no estilo machadiano, aquilo que o Barreto define muito bem como uma serenidade amarga. Uma serenidade amarga. Essa definição é perfeita a respeito do Machado. É exatamente o que nós sentimos quando a gente lê o Machado. Ele está carregado de uma serenidade amarga. Então, o que acontece? Não se trata apenas de um estudo do estilo literário machadiano. Não. Esse ensaio do Barreto Filho, ele é também um estudo da psicologia machadiana. E uma outra questão que é excepcional, o Barreto faz tudo isso e faz, inclusive uma análise muito boa dos romances macharianos. Mas ele faz tudo isso numa linguagem, numa linguagem que flui muito bem, numa linguagem clara. Você lê e a sua leitura flui. Quer dizer, muito diferente do que acontece hoje quando há um número grande de ensaístas contemporâneos que você lê e você não consegue entender o que o sujeito está dizendo. por quê? Porque, em primeiro lugar, hoje se usa toda uma terminologia da teoria literária que é assim, cria um verdadeiro labirinto. É muito difícil para quem não é do meio compreender. E o objetivo desses dois livros que eu estou indicando para vocês não é transformar vocês em estudiosos do Machado. Não, não se trata disso. o objetivo é introduzir vocês no universo machariano de maneira que vocês possam, então, fugir do que o senso comum fala a respeito do Machado. Está certo? E, claro, fazendo isso, vocês possam, então, retornar aos textos do Machado e, claro, o principal, ler esses textos e tirar as próprias conclusões. Quer dizer, criar o juízo de vocês e não ficar se baseando no que A, B ou C dizem a respeito do Machado. Está certo? Esse é o principal. Quer dizer, o objetivo é esse, é vocês se tornarem leitores maduros, leitores que possam, de fato, ter uma opinião própria e não apenas ler por uma obrigação, o Machado, ou ler se baseando no que determinada pessoa fala, no que determinada pessoa pensa. Não. Quer dizer, o meu objetivo é que vocês tenham ideias próprias, que vocês tenham o julgamento de vocês. Está certo? Então é isso, meus caros. Fica aqui, então, essas duas dicas para vocês. A biografia escrita pela Lúcia Miguel Pereira, que é excepcional, e essa introdução a Machado de Assis escrita pelo Barreto Filho. Está certo? Muito bem. Olha, foi um prazer conversar com vocês. Nós vamos fazer mais encontros, Estão me perguntando se tem alguma técnica para ler mais rápido. Olha, não façam isso. Não vão por esse caminho de leitura dinâmica, não. Está certo? Não vão, não. Depois, um dia, eu posso fazer aqui um encontro com vocês falando sobre isso com calma. Está bom? Combinado? Vamos, podemos falar um pouco mais sobre essa questão da leitura. também me pediram para falar sobre como é que a gente deve, como é que nós podemos aprender a declamar a poesia. Então, vamos fazer também um encontro falando sobre isso. Tudo no seu devido tempo, está bom? E, olha, entrem lá no meu site e vejam, então, que as inscrições para a turma da Oficina de Escrita Criativa desse semestre já estão abertas. Está bom? Bom final de semana, meus caros. Um grande abraço para vocês, viu? Tudo de bom. E juízo no final de semana, hein? Tchau, pessoal.